A minha mãe era casada com o meu pai. O meu pai, 26 anos mais velho do que a minha mãe. Então, a minha mãe tinha 26 e o meu pai tinha 50. E nessa época, o meu pai era super bem de vida, ele ganhava bem, proporcionava uma vida muito boa pra gente, sabe? Era bem tranquilo. Só que aí, a minha mãe decidiu trocar o meu pai, largar o meu pai, conhecer um outro rapaz mais jovem da idade dela e simplesmente decidiu mudar pra morar com esse cara, casar com esse cara, sabe? E aí, ela pegou eu, os meus quatro irmãos, que no caso é meus dois irmãos mais velhos, eu e o meu irmão mais novo. Pegou nós quatro e mudamos pra periferia, pra casa desse meu novo padrasto. Esse meu padrasto, ele me tratava bem. Comigo, ele era legal, sabe? Ele nunca fez nada de errado comigo. Mas já os meus irmãos sempre teve atrito, sempre teve briga, desentendimento. Ele era bem rígido, assim. Com os meus irmãos, sabe? Maltratava mesmo, agredia. Era um relacionamento bem difícil. E o lugar que a gente morava era completamente diferente do lugar que a gente morava com o meu pai. Era bem mais pobre, porque a gente tava dentro de uma comunidade. Até que um dia, eu lembro que eu tinha mais ou menos uns cinco anos de idade, um tio meu chegou lá em casa, falando que tinha que me levar, porque iam vir me buscar, uma coisa assim. Eu era muito criança, não entendi. Ele me pegou e me levou pra casa de uma tia. Lá era até bonito, parecia uma fazenda, tinha tipo cavalos, galinhas. E eu fiquei lá um dia inteiro. Quando eu voltei pra casa, os meus irmãos já não estavam mais. E quando eu perguntava pra minha mãe, Mãe, cadê as crianças? Cadê meus irmãos? Ela não respondia. Minhas lembranças da minha mãe são assim, sempre dela bebendo, um jeito um pouco mais frio, um pouco mais seco de ser. Então, eu não entendia e ninguém me explicava o que tava acontecendo. Como de costume, minha mãe saía pra trabalhar e deixava eu com o meu padrasto. O meu padrasto, ele tinha um bar na frente de casa. Então, ele ficava o dia inteiro nesse bar, na beirada do bar, bebendo e fazendo as coisas dele. E eu ficava em casa, sozinha. Até que teve um dia que eu decidi brincar na rua. E assim, era um lugar bem pobre, sabe? Bem diferente. Eu tava brincando com uma amiga vizinha. A gente tava bem de boa quando, de repente, veio uma Kombi branca. Tinha dois homens dentro dessa Kombi. E aí, eles começaram a conversar com a gente. Minha amiga achou um pouco estranho. E ele foi e me deu um brinquedo. Os meus olhos brilharam, é claro, por conta do brinquedo. Fiquei impressionada de estar ganhando um brinquedo. Porque eu não tava ganhando isso. E aí, eu fiquei muito feliz. E ele me perguntou, você quer mais brinquedo? E eu disse, quero. Aí, ele disse, pra isso, você precisa entrar dentro da Kombi. E eu falei, tá bom. Ele falou assim, tem vários brinquedos aqui. E realmente, tinha vários brinquedos lá dentro. E quando eu fui entrar, a minha amiga não quis vir. Eu falei, você não vem? Ela falou, não. E ela pegou e saiu correndo pra casa dele. Pra casa dela. E eu fiz o quê? Eu peguei e entrei pra dentro da Kombi. E eles fecharam a Kombi e saiu andando junto comigo. Olha que inocente e que corajosa. E aí, eles começaram a falar que ia me levar pra onde estavam os meus irmãos. Que eu ia gostar muito do lugar. E eu lá, na maior inocência, separando os brinquedinhos pra dar pros meus irmãos. Pra encontrar com eles. Quando nós chegamos no lugar que esses dois homens me falaram, era um lugar muito grande. E também muito bonito. A gente foi passando e tinha praça, tinha sala de TV, tinha sala de dentista. Tinha a cozinha, que era tipo um refeitório gigantesco. Tinha muitos quartos. Tinha até uma igrejinha lá, sabe? Era muito grande. A primeira coisa que eles fizeram foi me dar um banho. Eu lembro que eles me deram um banho bem dado. Me perguntaram até quando eu tinha tomado banho. Mas eu nem lembro. Porque eu acho que a minha mãe me dava banho quando chegava do serviço. Quando ela lembrava de me dar banho. Eu não tenho memórias da minha mãe sendo afetiva comigo. Tendo momentos de mãe com filho. Eu não tenho na minha memória essas lembranças, né? Só tenho lembrança da minha mãe bebendo. Só isso. E também, eles tiraram todos os meus piolhos. Porque eu tinha muito piolho, sabe? E eles cuidaram de mim direitinho. Depois que eu já tava tomada banho e tava bonitinha. Eles disseram que ia me levar pra encontrar os meus irmãos. E me levaram pra um bosque. Onde eu encontrei os meus dois irmãos mais velhos. E eu abracei. Eu beijei. Eu fiquei muito, assim, sentimental. Muito feliz de ter reencontrado os meus irmãos. Perguntei onde que tava o pequenininho, né? E eles falaram que tava no berçário. Porque ele era neném. E me levaram até lá. E eu vi o meu irmãozinho. A gente abraçou. Quando ele me viu, tadinha, ele chorou muito, sabe? Fiquei muito triste com toda essa situação. No final de tudo, eu descobri que o lugar que eu tava era um orfanato. Daqueles bem grandes, sabe? E lá era bem rígido tudo. O tratamento que a gente tinha. Nós tínhamos que sentar com a perna cruzada. Com a coluna reta. As meninas e os meninos não ficavam juntos. Nem no refeitório e nem nos dormitórios, sabe? Cada um tinha seus horários pra gente nem se cruzar ali dentro. A gente só se encontrava às sextas e sábados. No pátio. Onde a gente podia brincar, interagir um com o outro. Sabe? Tipo, ter esse relacionamento um com o outro. Lá, a gente tinha rotina pra tudo. Tinha aula de dança, aula de música, aula de teatro. Era tudo muito bom. Só que eu não me adaptei de jeito nenhum. Então, no começo, eu fazia o quê? Eu chorava, eu dava birra, eu batia nas crianças, eu empurrava os funcionários. Tudo pra tentar chamar atenção, pra eles tentarem desistir de mim, pra eu voltar pra casa, sabe? Só que, na verdade, a única coisa que eu recebi era a punição. A punição lá era levar dez chineladas na palma da mão e também ficar o dia inteiro sentada. Sem fazer nada. Não podia interagir, não podia conversar, não podia levantar. Nada. O dia inteiro. E era muito chato, porque eu sempre fui bastante imperativa. Então, eu ficava ali, sabe? E eu sentia muita saudade do meu pai. Eu acho que ele era a pessoa que eu mais sentia saudade, porque o meu pai era mais velho e ele era mais cuidadoso comigo. Então, todos os finais de semana, ele me buscava pra passar o final de semana com ele. Então, tipo, eu tava revoltada. Eu queria voltar pra minha família, sabe? Ali no orfanato tinham muitas crianças. A maioria das crianças, todas pobres. Ou que sofreram maltratos, ou que foram abusadas sexualmente. Tinha muita criança, sim, né? E eu era muito grudada com a minha irmã. E assim, a minha irmã, ela era mais velha do que eu. Eu tava de 5 pra 6 anos e ela com 8 pra 9. Só que parecia que eu era a irmã mais velha. Porque ela ficava muito grudada comigo. Ela tinha dificuldade de fazer amizade com outras meninas. De interagir, de conversar. E alguma coisa na minha cabecinha, por mais que eu era novinha, passava que ela tinha algo em comum dentro dela. Não sei, eu ficava me perguntando por que ela tinha aquele comportamento. Se não era eu, não era ninguém naquele orfanato. Pra ela dar atenção, pra conversar com ela, nada. Então, a gente ficou muito grudada nessa fase, sabe? Muito grudada mesmo. E ali tinha hierarquia de funcionários, sabe? Do que faz a limpeza até o que organiza a papelada pra doação. Tipo, tudo era de forma bem organizada. E existia uma sala na aldeia, que era uma salinha que as crianças entravam e não voltavam mais. O boato é que essas crianças, elas estavam indo pro exterior, pra fora do país, né? E teve um dia que eles falaram que eu e a minha irmã ia conhecer um casal, que eles queriam conhecer a gente. Minha irmã era muito bonita, ela era loira, dos olhos azuis, sabe? Nossa, ela era muito linda. E quando eles falaram que a gente ia pra essa sala, pra essa adoção, eu não queria ir de jeito nenhum, por dois motivos. O motivo número um é que eu não tirava o meu pai da minha cabeça. Então, o segundo que eu pisasse fora daquele orfanato, a primeira pessoa que eu ia procurar era o meu pai e voltar pra minha casa. E o segundo é que tinha ido uma médica lá. E eu tinha me apegado a essa médica e o boato é que ela ia me adotar. Então, eu me apeguei nisso. E quando levaram nós duas pra sala do casal, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a dar birra, eu comecei a chorar, eu comecei a demonstrar um comportamento ruim pra eles desistirem de adotar nós. Só que o que que aconteceu? Eles decidiram me deixar por conta do meu comportamento e levaram a minha irmã. Essa foi a última vez que eu vi a minha irmã na minha vida. E aí, eu fiquei muito abalada, eu chorei muito, eu fiquei muito mal, porque ela era uma peça muito importante pra mim ali dentro, sabe? Tipo, eu sofri bastante e foi ficando eu e meu irmão. O tempo foi passando, né? Eu fui ficando ali, sempre cumprindo, fazendo as aulas. Tinha a majoritária lá, ela falava que era pra gente chamar ela de mãe, que o amor que a gente não tinha recebido, a gente ia encontrar ali, que ali a gente ia ser disciplinado, que ela tava preparando a gente pra um futuro melhor. Essas coisas, né? Só que aí, começou a rolar uma investigação. O fórum da cidade começou a protestar pra investigar alguns casos de criança que tava rolando lá dentro do orfanato. Então, de pouco a pouco, as crianças ali dentro começaram a ser devolvidas pros pais. Eu não sabia direito o que tava acontecendo. Até que chegou a nossa vez, né? Eu tava com os meus 10 anos de idade, eu encontrei a minha mãe, ela tava na porta do fórum, ela abraçou, ela chorou, sabe? Foi toda aquela emoção. E aí, eu descobri que, na verdade, o dono lá da aldeia, o dono do orfanato, eu não vou citar o nome do juiz aqui, porque ele é bem conhecido, ele que tava trocando os papéis e vendendo as crianças do orfanato pra casais ricos no exterior. Sabe-se lá o que que eles estão fazendo com essas crianças, mas as histórias que a gente vê na internet é tudo de maus tratos, de escravidão, de coisas do tipo. E nada tira da minha cabeça que a minha irmã foi uma vítima dessa situação pra aquele casal que levou ela, sabe? E a gente voltou pra casa, minha mãe me levou pra ver o meu pai, eu passei bastante tempo vendo o meu pai, mas por muito tempo eu fiquei indiferente com a minha mãe, porque me doía, sabe? Tipo, por que que ela tinha feito aquilo? Por que que ela tinha separado do meu pai, sabe? E falando no meu pai, eu sempre ia lá, sempre ia ver ele, abraçar, beijar, tava com muita saudade do meu pai, sabe? Contei pra ele o que que eu sentia quando eu tava lá dentro. Mas ao mesmo tempo, sabe, eu fico me perguntando o que seria de nós se a gente não tivesse ido pra aquele orfanato? Porque hoje, toda criação que eu tenho, tudo que eu tenho, eu agradeço ao orfanato. E o meu padrasto, ele já não estava mais casado com a minha mãe, minha mãe separou dele. E sabe o que que aconteceu com ele? Ele foi morto. E sabe por que que ele foi morto? Porque estavam com medo dele, porque ele era o cara mais barra pesada ali da comunidade. Olha isso, gente, o cara foi morto porque ele era barra pesada. Eu fico me perguntando, como a minha mãe teve coragem, sabe? Tipo, deixar o meu pai a vida que a gente tinha pra ficar com um pedaço de bandido. Entendeu? Colocar a nossa vida em risco, tirar tudo que a gente poderia ter tido pra colocar a gente na situação que a gente ficou. Então, por muito tempo, eu fiquei carregando essa mágoa. Mas a maior mágoa que eu tenho, de verdade, é de nunca mais ter visto a minha irmã. De não ter reencontrado com ela, sabe? De não ter visto ela nunca mais. Então, fiquei muito chateada. A aldeia, o orfanato, ele foi fechado. Graças a Deus, todo mundo chorou, todo mundo agradeceu por ter conseguido resolver esse caso. E hoje, eu tenho 30 anos de idade. Eu lembro também que teve uma vez que eu fui no dormitório masculino e eu vi um dos funcionários dando choque nos meninos. E eu perguntei pro meu irmão, e o meu irmão disse que é verdade, que ele também levava choques. Então, eu não vi coisas ruins lá, mas eu tenho certeza que existia casos de abuso, casos de maltrato e muitas coisas lá dentro em que não aconteceram comigo porque eu não fui a vítima. Mas de tantas crianças que tinham lá dentro, eu tenho certeza que muitas delas também foram vítimas desses casos lá dentro. E hoje, eu tenho 30 anos de idade, eu tenho uma filha, eu sou formada na faculdade, tenho meu trabalho, a minha casa, o meu carro. Sabe, sempre que eu posso, eu vou visitar o meu pai. E sabe o que aconteceu? A minha mãe hoje, depois de 30 anos separada do meu pai, resolveu voltar com ele e ela tá lá cuidando dele, porque ele já tá mais de idade, e automaticamente ele cuidando dela também. Eu agradeço as coisas que me fizeram ser disciplinada, o futuro que eu tenho hoje, é graças a tudo que eu aprendi lá na aldeia, foi mesmo a rigidez, a disciplina, a educação que eu tive lá dentro, que conta com o meu futuro bom que eu tenho hoje, porque de verdade, eu não entendo porque que a minha mãe deixou a gente ficar nessa situação e hoje, ela tá no mesmo lugar que ela saiu há 30 anos atrás. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Eu achei essa história extremamente rica em detalhes, por ela contar tudo o que aconteceu dentro do orfanato, como aconteceu com a vida dela, e a pergunta que não quer calar, né? Por que que essa mãezinha conseguiu separar do pai, deixar as crianças irem para o orfanato, e hoje, ela tá com ele novamente, sabe? Colocou a vida dela e a vida dos filhos completamente expostas ao perigo, com uma pessoa completamente perigosa, mas são escolhas, às vezes a gente dança o que a vida tá tocando, entendeu? Eu acho que foi o que aconteceu com ela, ela quis dançar o passo que tava ali tocando, ela se deixou influenciar pelo sentimento dela, acabou fazendo as escolhas dela, e tá tudo bem. Graças a Deus, a autora dessa história, ela tá bem, ela tá feliz, ela teve uma vida, e ela teve uma história positiva dentro do orfanato, porque eu sei que não é a realidade da maioria. Mas se você também já passou por um orfanato, a experiência que você viveu, seja ela positiva, seja ela negativa, se ela teve uma influência boa, uma influência negativa na sua vida, me conta pra eu trazer aqui no canal, pra gente falar um pouco mais sobre isso. Muito obrigada a todos do fórum que fizeram esse protesto, pra fecharem esse orfanato, esse crime que eles estavam cometendo contra a humanidade, de vender essas crianças, tirar do pai e da mãe, e conseguir tirar e acabar com essa criminalidade. Parabéns a todos os profissionais envolvidos, que a gente continue tendo essa força, que a gente continue tendo essa voz. Me manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo, e até o próximo vídeo.